Está no ar o programa das Embaixadas e dos Consulados da Nação. Nesta edição, nós vamos mostrar para vocês a ação que a Embaixada Flacrateus no Ceará fez na Páscoa. E vamos mostrar também o primeiro torneio de captação que a Embaixada Flacampus no Rio de Janeiro realizou nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. A Flacrateus arrecadou entre os sócios várias caixas de chocolates. Na Páscoa, a galera distribuiu lembrancinhas, fazendo a alegria de várias crianças crateuenses que participam de uma escolinha de futsal. Foi um momento muito importante para a Embaixada. Ver o sorriso no rosto daquelas crianças. Olá pessoal, Tony Salles, passando aqui, representando a Flacrateus, na cidade de Crateus, no estado do Ceará. Flacrateus que sempre tem participado de ações solidárias aqui no município. E nesta Semana Santa, a gente não poderia ficar de fora. Arrecadamos uma certa quantia de dinheiro com os sócios, compramos várias caixas de chocolates, pegamos lembrancinhas da Flacrateus e fomos até o bairro Altamira. Naquele bairro, bairro Carente, no município de Crateus, funciona uma escolinha de futsal. E lá, muitas crianças participam desse projeto. E nós fomos fazer a alegria daquela criançada. Distribuímos o que foi arrecadado pela Flacrateus. E foi muito importante ver no rosto, semblante de cada criança, a alegria ao receber a nossa lembrança. A lembrancinha da Flacrateus. Outras ações são desenvolvidas pela Flacrateus, aqui em nosso município, até em nossa região. E com certeza, a gente só agradece aos sócios pela participação. É muito importante a participação dos sócios, sempre quando a gente levanta uma campanha, todos participam. E realmente, isso tem sido diferencial da nossa torcida, da Flacrateus, que é a maior torcida organizada aqui do município de Crateus, aqui de nossa região. Um abraço, pessoal. Com certeza, a Flacrateus estará presente em outras ações que realizaremos aqui pra frente na região de Crateus. Um abraço a todos. Lembrando que as embaixadas e os consulados da nação têm o compromisso de realizar campanhas sociais, mas também de trazer novos sócios torcedores, além de captar novos atletas para o futebol de base do clube. Já a embaixada a Flacampos realizou o primeiro torneio de captação. O evento contou com a presença de um scout do Flamengo e do Luiz, representantes do Departamento de Embaixadas e Consulados do Flamengo. E teve também o apoio do Departamento de Responsabilidade Social. No fim do torneio, aconteceu o sorteio de dois mantos sagrados, autografados pelos atletas da equipe profissional do Mengão. O torneio foi realizado nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 e as escolinhas participantes foram a Escolinha do Flamengo, a Academia Giggs de Futebol, a Academia de Futebol Cobreloa e Helênico FC. Ao fim do torneio, foram selecionados quatro atletas para seguirem os testes no Flamengo e um foi selecionado para as categorias de base do clube. Quero agradecer a todas as equipes que participaram do primeiro torneio de captação de futebol de base da Embaixada Flacampos. Ao Gil da Giggs Esportes, que deu uma ajuda luxuosa na organização do torneio. A Roberta é da Escolinha do Flamengo. Vou falar em nome das demais Escolinhas participantes do primeiro torneio de captação de futebol. Eu queria agradecer às equipes por participar dessa competição, ao amigo Thiago, por realizar esse grande evento, Thiago. Eu acho que todas as escolinhas, os sonhos de nós, trabalhando com a escolinha, é levar um atleta nosso ao Flamengo. Só que dessa vez, foi feito um atleta, você e o Flamengo vieram na nossa casa para observar o nosso atleta. Isso é muito técnico, é muito importante. E agora, é uma pessoa que não tem noção, né? É um sonho para nós. Eu gostaria de agradecer imensamente pela organização do primeiro torneio de captação. Foi muito importante para nós. Também foi um evento muito organizado. E os seus clientes super importantes para as nossas crianças e adolescentes. garantindo, né, uma competição correta, segura, né, com todo o aparato que era necessário para a gente fazer um grande evento. Então, realmente, foi aqui o nosso agradecimento. A gente tem muita responsabilidade, como a gente faz, né, e a gente conseguiu ter essa segurança com a organização, porque o nosso papel fundamental é, sem dúvida, né, na cuidão de crianças e adolescentes. E a gente poder proporcionar para eles um ambiente seguro e saudável, para que eles possam agradecer aquilo que a gente mais ama, que é o futebol, sem dúvida, é uma grande oportunidade. Muito obrigada. É isso. Queria agradecer, queria agradecer ao presidente, ao Marcinho, né, aqui do Rochinho, por ser deu espaço, né, Thiago, para a gente realizar esse forneio, essa competição maravilhosa. Aproveitando aí, fazer o nosso agradecimento ao presidente Rodrigo Fulandim, por ter disponibilizado os fiscais do Flamengo, ao nosso vice-presidente e amigo Maurício Lombo de Mato, Departamento de Embaixados Contuados, e também ao Departamento de Responsabilidade Social, que é sempre um parceiro das Embaixadas e Consulados aí. Um forte abraço, meu amigo. Quer ver a sua Embaixada ou seu Consulado aqui na Flá TV? Então, manda um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. É isso, até o próximo programa das Embaixadas e dos Consulados da Nação. Lembrando, nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. Flá TV é mais Flamengo para você. Para criar novos consulados ou novas embaixadas, é só entrar no site oficial do Flamengo. Depois, vai em O Clube e clique em Embaixadas e Consulados. Nessa página, é só acessar Cadastros e depois Como Criar um Consulado. Preencha todos os dados, incluindo o CPF de quem for sócio torcedor ativo do Flamengo. Após o envio, a equipe das Embaixadas e dos Consulados vai entrar em contato com o responsável. E aí Tchau, tchau.